E aí, gurizada do canal Tendéio Pesarado, turma de Adriano E hoje eu quero mostrar pra vocês o camping da Cascata do Português Aqui na cidade de Mariana Pimentel Segue aí! Então, gurizada, essa aqui é a entrada aqui, né? Onde é que tem a recepção, ali o pessoal te recebe, ali tem o milho de mercado Aqui, ó, nós temos um fogão a lenha Olha que bacana, ó Eles fazem aqui um milho, mas hoje está em falta pela devida seca Olha aí, ó Temos aqui a lenha Aí está saindo uma carininha aí, ó Quem gosta de uma carininha? Ó, na lenha Aqui, gurizada, aqui é um forno de barro, tá? Onde é feito pizza Olha que bacana, um galpãozinho bem legal Ó E aqui, então, é onde sai na cascata Ó, temos aqui lixo reciclado E aqui é o galpão Onde você pode colocar a barraca Nós temos aqui bastante banco e mesa Nessa parte aqui é onde nós vamos fazer a trilha Na parte de cima, então, da cascata Temos churrasqueira, ó, lixo, pra quem não conhece Colocar toda a tua sujeira Bastante banco, bastante mesa Aqui nós temos a tomada Aqui no Camping 220 Tá? Aqui, pra nós ligarmos a luz noturna, né? Nós temos aqui bastante iluminação noturna Um lugar bem amplo, bem espaçoso Aqui, churrasqueira Mais banco e mesa Ó, lixeira Depois eu vou mostrar a parte de baixo O pessoal tá fazendo um churrasquinho Ó, essa é a entrada Nós vamos descer aqui, ó Aqui é uma área Que ela tem bastante churrasqueira O pessoal aqui vem mais pra passar o dia Olha que bacana As mesas bem bonitas aqui, ó Olha Aqui nós temos uma pia Pra te lavar tua loucinha Bastante espaço, ó Botar tuas coisinhas aqui Lixo reciclável Aqui nós temos o banheiro Pra quem não conhece Um banheiro De interior Ó, é madeira Concreto E ducha quente Todo em madeira, ó Aqui o banheiro masculino Nós temos um mictório Pra quem não conhece Esse aí, um mictório Ó Banheiro feminino Aqui um banheiro masculino Ó, é bem simples Mas temos um vaso sanitário Bacana Agora nós vamos ali Dar uma olhadinha No restante aqui do camping Um camping familiar Muito bonito Lugar super agradável Tranquilo Aí o rio Vem sempre acompanhando, ó Então tu tá fazendo teu churrasco E o rio tá sempre na borda, ó Tem que ter cuidado com as crianças Porque aqui, ó É um penhasco, ó Dá pra botar uma barraquinha ali Bem tranquilo Olha a churrasqueira Ali também é barraca Olha só Muito show, gurizada Ah, tem até um negócio pra botar bituca aí Quem fuma, ó Botar as bituca aí Isso aqui é mata nativa, ó Isso aqui é uma indicação de ar puro, gurizada, ó Um musgo, ó Indicação de ar puro Isso aqui é tudo mata Mata atlântica Muito legal Então é um lugar, assim Pra quem gosta de natureza Quem quer descansar Hoje é sábado Caiu uma chuvinha, né, gurizada Isso é muito bom Olha que bonito essas pedras, ó Ele vai seguindo sempre assim, ó Bem rasinho Temos esse tablado Olha aí, ó Deixaram aqui sujeira, ó Ah, isso não pode Olha só Essas pedras dá pra te subir, ó Sobe aqui E tem uma outra trilhazinha, tá? Mais escorregadinha Mas dá pra ir Parece uns degraus, ó Mas é a natureza Aqui temos um banco Fica só curtindo Aqui nós temos esse deck Um deck muito bonito Madeira, bem roots Olha que legal Olha que interessante Aqui a árvore, ó Ela ficou no tablado Mas eles cortaram Que show, gurizada A pedra aqui de Mariana Ela é toda rosa É bem diferente, ó Uma pedra mais rosada, ó Antigamente eles faziam muito muro, né Com esse tipo de pedra Aqui temos tomada Com iluminação noturna Olha só E aqui é a cascata Cascata do português Pra quem não conhece Tá? Fica uma dica de tendel O fundo dela é todo de areia Muito bacana Aqui ao ladinho nós temos uma escada Eu não mostrei pra vocês Bem aqui, ó No começo do deck Olha aí É diferenciado É diferenciado essas pedras aí Aqui tem uma escada, ó Onde tu pode descer Acesso à praia Bem tranquilo, ó Ó Essa aqui é a escada Vai descendo E sempre olhando aqui essa vista, ó Olha que bacana Deu um degrauzinho aqui O interessante, gurizada Que isso aqui é areia, ó Uma areia de rio Né? Aqui é um riacho Mas é bem bacana Vamos entrar na água Vocês podem ver que a água É totalmente cristalina Olha aí Só que coisa mais linda Não, olha o detalhe Daquela árvore ali Se agarrou nas pedras Essa aqui é a parte Debaixo, então Da cascata dos portugueses Aqui na cidade Mariana Pimentel Uma cidade muito próxima A Porto Alegre Olha só É tudo areia, gurizada, ó É areia Areia mesmo Eu nunca vi uma cascata Que seja fundo de areia Quem conhece cascata e cachoeira Sabe que ela é toda pedra solta embaixo Mas aqui vocês podem ver Lá em cima eu vou mostrar pra vocês É tudo areia Ela vem caindo, então, aqui Tá? E forma essa areia no fundo Então tu tá aqui tomando um banhinho Se refrescando Tá fazendo aquela massagem nos pés É muito gostoso, muito bom Aqui é tudo uma pedra só Olha a mata preservada Temos aquela pontezinha Então pra descer do deck Ó Essas pedras muito lindas Quando dá a chuvarada Que a água sobe Você pode ver aqui, ó Em cima das pedras, ó Tem areia Então aqui é um local Onde tem muita areia Então é muito gostoso Tu vir aí Né? Pra te descansar Te refrescar Olha essa pontezinha Que bacana Essa pedra é rosa Aqui, claro Ela tem alguns musgos Sujeira Mas ela é bem rosa Quem conhece a brita rosa É, vem dessa pedra, tá? Só que a brita rosa Ela vem lá de Da lomba do Pinheiro Em Porto Alegre Aqui nós temos mais uma pontezinha Bem bacana Super rasa, gurizada Olha aqui o meu pé, ó A água não encobre nem o pé Então pode trazer toda a criançada Tem um acesso bem bacana Essa rampa aqui, ó Pode, desde o início Pode vir cadeirante Tem um degrau ali, é claro, né? Mas até ali naquele início do tablado Pode vir Certo, pessoal? Então ali, claro Como é uma montanha aqui Tem que descer aquela escadinha E aí tá a cascata do Português Aqui na cidade de Mariana Pimentel Um lugar lindo Maravilhoso, gurizada Maravilhoso Olha só Aonde tu vai é beleza É natureza É um lugar incrível Que somente aqui na cidade de Mariana Pimentel Então aqui é um camping Camping da cascata do Português Olha só Pô, pessoal É um lugar maravilhoso É um lugar maravilhoso Muita churrasqueira na volta aqui Eu vou dar a volta novamente ali Pra mostrar pra vocês E vocês vão curtindo, ó Vão curtindo É muito agradável A água é tão rasa, pessoal Que eles têm que colocar Umas barricadas de areia Tá? Vocês vão ver um saco Isso aqui não é lixo, tá? Não é lixo Mas aqui temos uns sacos Que é colocado Pra água dar um volume maior aqui Pra gente poder Tomar nossos banhos Aí tá o chinelo do Tendel Porque eu quero sentir a natureza Vamos subir novamente aqui Então a rampinha Sobe aqui, ó Ali é a entrada, então, do camping, né? Lá onde estão os banheiros, ó Bem planinho, ó Bem planinho Quem é cadeirante pode vir aqui, ó Pode acessar, inclusive, cadeirante, né? O pessoal aí com alguma deficiência Agora não tem desculpa Pode vir aí no camping Pra curtir Tá? Essa aqui é a terceira queda, no caso Temos mais duas quedas lá pra cima Que eu vou estar mostrando pra vocês Olha só E a energia elétrica, ela vem e segue Então isso é muito interessante Uma mesinha, né, gurizada? Pra gente fazer um lanche aqui Um almoço, uma janta aqui, ó Em fronte a cascata, então Mesinha bem bacana Então aqui vamos chegando mais próximo, né? Olha só que show Muito bacana Já tomei um banhão de chuva Hoje foi maravilhoso Uma experiência única É uma chuva bem gostosa E aí eu tava ali na cascata E foi bem bom mesmo E agora eu vou mostrar pra vocês A parte de cima lá da cascata Tá? Elas são três quedas Essa que vocês estão vendo aqui atrás É a parte de baixo Pois nós temos mais duas pra cima É muito interessante E agora eu vou levar vocês Pra conhecer a parte de cima Pegamos agora aqui Uma chuva arada Um temporal Mas não vou deixar de ali em cima Conhecer então A parte superior da cascata Do português E o dono não é português O dono é polaco Não ultrapasse O limitador Responsabilidade do usuário Eles tem muitas cordas Assim, ó Aqui é uma cordinha É uma De aço E aí Que já vão subindo Já vai ficando bem alto E a gente não quer Que Haja acidentes, né? Gurizada Ó, gurizada Então aqui tá a parte superior Da cascata É lindo demais Gurizada Olha essas pedras Cercado dessa A serra Serra do Erval Lá do norte Aqui então Nós temos A primeira queda Tá, gurizada? Então, ó Essa aqui É a parte superior Tá? Primeira queda Ali Segunda queda Lá embaixo Terceira queda Tá? Que é onde tem a praia Ali, bacana Agora eu vou subir ali, ó Vamos dar uma olhada Ali em cima Ali Como é que é a feição ali Então, pessoal Essa aqui então É a parte de cima Da terceira queda Tá? Que seria a primeira queda Ó Então vamos ver Que a água tá um pouco Barrenta Mas a gente teve Um temporal aqui Tá? Todos os delimitadores Aqui de segurança Ó O pessoal não descer Pra não ter nenhum tipo De acidente Então, gurizada Eu quero dar um feedback Pra vocês Que eu achei do lugar Tá? Que não é um lugar parceria Eu vim por conta própria mesmo Então eu quero Falar pra vocês Que eu não pretendo mais Fazer parcerias Né? Porque muita coisa Que acontece Nos bastidores Vocês não ficam sabendo Só as partes boas Né? Esse camping é um camping Muito bacana Gostei demais de estar aqui Só que, gurizada Nós estamos no verão Então pra quem quer Sossego Tranquilidade Que gosta de dormir Um pouquinho mais Tá? Sete horas da manhã Começou Muita gente a chegar Caixa de som Né? Lá na entrada Tem um galpão Onde parecia Uma rave Né? Um som Ensurdecedor Tá, gurizada? Eu tô dando pra vocês O meu feedback O camping é um camping Bem simples Vocês vão ser Muito bem atendidos Aqui Né? Tem aquele galpão Todo ali Que dá pra te colocar A tua barraca Eles tem pouca tomada O banheiro deles É muito simples Né? Parece uma patentezinha Mais moderna Então Quero deixar esse feedback E vou começar A dar feedback De todos os lugares Que eu for Tá? O camping é legal Pra quem gosta De cascata Pra quem gosta De natureza É bem retirado Mas esses são Os pontos negativos Que eu não posso Deixar de estar falando Pra vocês Tá, gurizada? Esse foi o vídeo de hoje Não esquece de se inscrever No canal Deixar teu like Deixa comentário E até a próxima Fui!